Música Os alimentos orgânicos têm ganhado espaço na mesa do brasileiro. Discutir e dar visibilidade à produção e incentivar o consumo dos produtos livres de veneno e fertilizante foi um dos principais objetivos da Semana de Agricultura Orgânica de Campinas, em setembro. Uma das chaves do sucesso desse projeto agroecológico é que a gente consiga aproximar o consumidor, que geralmente é urbano, do produtor, que está na periferia, no Cinturão Verde ou em regiões mais distantes, para que a gente possa mitigar essa dificuldade de colocação dos produtos da pequena agricultura familiar e camponesa. Pelo fato de a gente estar fazendo um produto saudável, produzindo um alimento que é diferente do convencional, então tem uma aceitação muito boa, mesmo apesar de, eventualmente, ele ser um pouquinho mais caro do que o morango convencional. Mas, assim, a gente falava que é difícil de comercializar, comercialização é um problema. Mas a gente vê hoje que o problema maior mesmo é a produção. A gente, o comércio, querendo ou não, está estabelecido. Tem bastante pessoas buscando, está aumentando os locais de venda, então a gente precisa agora conseguir produzir mais. A ideia também desse evento é, de alguma forma, suscitar esse debate para a prefeitura ouvir o que essas pessoas têm para falar sobre a agricultura orgânica, o que a Unicamp, a Rede de Agricologia, a Cátia, a Embrapa, os produtores que a gente vai visitar, a gente já conversou, teve um contato próximo, como que a gente pode trabalhar esse tema, essa temática em políticas públicas pela prefeitura também. A legislação brasileira é um marco para a área. A regulamentação é feita por diferentes tipos de produção, o que evita a exclusão de pequenos produtores e aumenta a confiança do consumidor. A grande diferença é que a legislação brasileira, ela conseguiu trazer para o marco legal a realidade. Em vez da gente adaptar ao que os outros países faziam, com uma certificação exclusivamente baseada na auditoria, a gente conseguiu regulamentar os diferentes tipos, os sistemas participativos, a venda direta sem certificação pelo agricultor familiar. Então a gente permitiu com isso que a agricultura orgânica não fosse excludente, ela não ficasse restrita àqueles que tinham mais condição, seja de conhecimento, seja financeiro, para entrar no processo de certificação. O produto orgânico não é só a ausência de agrotóxico, ele tem todo um sistema de produção orgânico em que você respeita os aspectos ambientais. E o trabalhador no campo também, para o produto ser orgânico, ele tem que ter moradia digna, tem que ter os filhos, tem que ter acesso à escola, tem que ter tratamento de esgoto e tudo mais. E a sociedade, ela vem se mobilizando há muitos anos para que construísse uma legislação que realmente fosse, contemplasse todos os segmentos dos agricultores brasileiros. Atualmente, uma das leis em discussão propõe que 30% do valor utilizado para adquirir alimentos da merenda escolar seja investido na compra de orgânicos. Existe um programa nacional, que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ele diz que, no mínimo, 30% da alimentação escolar tem que vir de agricultura familiar, com preferência para orgânicos. Nós estamos travando essa discussão no sentido de obrigar que os municípios comprem esses produtos orgânicos para fazer alimentação escolar, para que o aluno tenha uma alimentação bem saudável e livre de agrotóxico. A aproximação da universidade aos produtores orgânicos também foi defendida pelos participantes. A Unicamp, ela tem o seu programa de agroecologia, tem as suas atividades de conscientização de agricultores, de transformá-los para profissionais numa agricultura mais sustentável, mais segura para a saúde, mais segura para o ambiente. E isso tudo implica em atividades acadêmicas fortes, de pesquisas e de qualificação de alunos nossos. A gente sabe que a pesquisa dentro da universidade é muito pautada pelas grandes empresas. As grandes empresas financiam grande parte da pesquisa dentro da universidade. Os universitários, os professores têm que pensar que, quando eles estão trabalhando e pesquisando com agricultura orgânica, além de estar beneficiando um grupo grande de produtores, eles vão estar possibilitando outro tipo de atividade, uma atividade menos dependente, uma atividade mais saudável. Legenda Adriana Zanotto